Cadê? Bia Vilela, Editora Paulinas. Cadê? Cadê o bichinho que estava ali? O galo comeu. Cadê o galo? Está procurando a galinha. Cadê a galinha? Está chocando no ninho. Cadê o ninho? Está protegendo os ovos. Ovos! Uau! Piu, 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 piu. E cadê o bichinho que estava aqui? Cadê? Bichinho? Ah, ele comeu, 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 comeu. Nhaque, 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 se transformou e voou. Cadê o bichinho que estava aqui? Para onde ele foi? Será que ele encontrou outro bichinho? A imaginação pode levar o bichinho para muitos lugares. E é assim que a gente inventa as histórias. Ops, cadê o bichinho que estava ali? Vitória, vitória, acabou a história. E aí E aí E aí